Olá, hoje é segunda-feira, eu tava... dia 2 de fevereiro Eu tava até agora tentando editar o vídeo, o vlog da semana passada Mas meu iPhone não tá querendo importar os vídeos pro computador Eu tentei fazer mil coisas e não deu certo Bom, desisti, resolvi fazer o almoço E eu tô cortando a cebola aqui, ó Cortando a cebola, começando a preparar algumas coisas aqui também E enquanto eu vou preparando o almoço, eu vou assistir Grey's Anatomy Almoçando... hum, adoro Bom, e eu decidi arrumar o quarto, eu virei a cama Arrumar o quarto não, arrumar o closet, tirar as roupas que eu não uso mais Organizar as coisas, as roupas sujas do final de semana Bom, então eu tô organizando aqui, tô tirando algumas roupas que eu vou dar Eu tenho que dar uma olhada de novo Algumas que eu tenho que arrumar os cabides Mas eu tô dando uma esvaziada boa no armário Ainda não fiz isso com os sapatos Mas vamos lá, que o quarto tá meio bagunçado hoje Bom, como eu disse antes, o meu iMac não tá querendo importar as fotos do celular Então eu tive que fazer mil e uma atualizações, reiniciar o computador 400 mil vezes Agora ele importou as fotos, as fotos não, os vídeos, pra eu editar o vlog que era pra entrar no ar hoje, segunda-feira Mas já são 11 horas da noite Agora que ele importou as fotos, o iMovie não funciona Então eu tô atualizando outras coisas pra ele voltar a funcionar Mas vai demorar 30 minutos Eu não vou esperar, vou terminar de arrumar as roupas do quarto Vou dormir e amanhã eu acordo cedo e edito Ele vai entrar no ar na terça-feira Oi pessoal, bom, agora hoje é terça-feira Eu editei alguns vídeos em casa e tal O vlog foi que nem falei ontem O computador não queria receber as fotos do celular Então passei a manhã inteira também tentando Tive que regravar uma parte porque não deu certo E bom, aí eu me arrumei Tô meio pronta pro balé Hoje eu vou começar meu balé Mas primeiro eu vim aqui na Tokstok Que eu quero ver um móvelzinho, então vamos lá Bom, então eu peguei uma mesa Que eu vou mostrar pra vocês Que é pra deixar na lateral do sofá Esses envelopes de sofá também pra porta-copo Pra deixar no braço do sofá Essas garrafas d'água Uma verde, uma rosa E um negócio bonitinho Bom, então agora eu cheguei no balé Vou lá me trocar E como hoje é o primeiro dia Eu acho que eu não vou filmar Porque eu vou ficar com vergonha Não conheço com quem eu vou fazer aula hoje Mas quem sabe mais pra frente eu filmo Eu tô tímida Gente Primeiro dia de aula Eu tô morta Eu juro pra vocês Minha perna tá tremendo Tô cansada Tô tonta Minha perna tá tremendo Como se eu não conseguisse Parece que até andando Eu não tô em força mais Tô aqui no carro No ar-condicionado Dando um tempinho Pra sair daqui Pra recuperar Porque eu fiquei até tonta E aí eu vou buscar a minha amiga E a gente vai pro shopping Mas eu tô cansada Bom, então vamos lá Já tá gelando aqui o carro Eu fiquei feliz que eu consegui fazer algumas coisas hoje Lógico, muita coisa eu não consegui fazer Minha perna não conseguia subir Eu não tinha força pra ficar na meia ponta por muito tempo Mas eu consegui fazer algumas coisas legais assim Então gostei, vamos lá Mudança de planos Tá chovendo Agora tá chovendo pouco Mas em alguns lugares de São Paulo Tá chovendo muito forte E o shopping que eu queria ir a Laga E o outro que dá pra ir que é perto também Não é tão perto assim E tá muito trânsito por conta da chuva Então eu vou pra casa da minha amiga A gente vai ficar por lá mesmo Na casa dela Pedir uma pizza Alguma coisa Ou comer comida Não sei o que a gente vai comer Mas a gente vai ficar por lá Conversar e comer Então eu não vou mais pro shopping Oi Hoje é quarta-feira Eu tô me maquiando Já tomei banho Tô me maquiando Porque eu vou começar a gravar daqui a pouco Acho que eu vou gravar 4 ou 5 vídeos Fiz uma listinha do que eu vou gravar Vou gravar favoritos Vou gravar Um tour pelo escritório Vou gravar comprinhas de decoração O que mais? E uma tag Que eu me lembro É isso Então Vou terminar de me maquiar Bom, agora eu tô aqui na sala Gravando alguns vídeos Então, ó Tem coisas ali pra gravar favoritos Comprinhas Vou gravar uma tag também Vou montar aquela mesinha Pra vocês verem como vai ficar Então vamos gravar Tá pronto Eu gravando aqui, ó Ó a preguiça no meu colo É, agora você se esconde, né? Tá aqui Toda de barriga pra cima Com sono E eu gravando Eu de pijama embaixo E eu gravando aqui, ó Bagunça que já tá ficando na sala Bom, chega de gravar Agora eu vou editar o salpicão de frango Que vai entrar no ar hoje Então eu vou editar Subir ele E vou fazer o jantar Eu sei que tá um pouco cedo Mas eu vou fazer Já vou deixar pronto Mais tarde Meu namorado vai vir jantar aqui Mas como ele vai vir só Depois da faculdade Então vai vir bem tarde E eu não almocei hoje Então eu vou fazer Já como um pouquinho Bem pouquinho Só pra matar a fome E aí quando ele vier Eu janto com ele E aí depois que eu fizer a comida Eu preciso fazer a lista do mercado Agora é hora de arrumar As roupas lavadas Então tem roupa aqui Roupa aqui Tem umas que eu ainda vou tirar da máquina Vou dobrar e guardar tudo no armário Uhul! Terminei de guardar tudo Olha só a diferença Caminha arrumada Gente, em vez da cama ficar reta Eu coloquei ela de lado Porque fica mais gostoso de assistir TV Então agora eu vou começar a preparar o jantar Eu vou fazer Carne ao molho madeira Já tem arroz Vou dar uma geralzinha primeiro Na bagunça aqui da cozinha E começar a cozinhar Terminei de fazer o jantar Aqui temos uma carne ao molho madeira E eu fiz um brownie Já comi um pouquinho, né? Deu pra perceber Bom, tô esperando meu namorado chegar Que a gente vai jantar Já tomei banho Agora é só jantar e dormir Bom dia Hoje é quinta-feira E eu não sei se vocês estão conseguindo escutar Mas tá uma barulheira lá fora Que estão recapiando a rua Eu ia gravar vídeo hoje Mas não dá Com esse barulho não dá Então espero que amanhã não faça esse barulho de novo Porque amanhã eu vou gravar vídeo Bom, então eu tô aqui fazendo alguns posts Já até tô maquiada, arrumada Porque, mas tá Eu ia gravar vídeo, não vou Mas já Então terminei de me arrumar Porque mais tarde eu tenho balé Mas tô aqui Mexendo nos meus posts Programando posts pra semana que vem Então tô dando uma organizada nisso O vídeo que eu vou liberar hoje Eu só vou liberar mais tarde Porque a internet tá demorando pra subir o vídeo também E o vídeo é grande Então vai demorar Que é o ligando pras leitoras Mas, então, enquanto isso Eu vou ficar fazendo os posts E mais tarde vamos para o balé Partiu o balé Tô indo toda encapuzada, né Pra esconder a roupa do balé que tá por baixo Então eu tô indo Ao lado Tchau, tchau! 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 Depois do balé, banho e massagem Voltei pra casa Então eu fiz massagem O lugar que eu faço massagem é aromaterapia Eu vou deixar o link, o endereço Tudo aqui embaixo pra vocês O do balé e o da massagem Eu vou deixar aqui embaixo Bom, agora que eu cheguei em casa Eu vou fazer um miojinho Vou comer miojo Depois eu vou tomar banho E vou terminar de fazer os posts Que eu tava fazendo lá no blog Então, fazer comida agora Comida não, miojo Olá! Hoje é sexta-feira Bom, eu acabei de tomar banho E agora eu vou dar banho na Amorinha Vamos tomar banho, amora! Bom, agora eu já me arrumei Fiz almoço E olha quem está aqui Viva a Amorinha! Então a gente tá comendo arroz e carne acebolada E mais tarde vamos gravar vídeos Bom, eu e a Caí estamos aqui gravando E quem chega? Olha eu! Olha o look do dia Eu cheguei em casa Depois de um dia longo Coloquei uma roupinha assim, mó confortável E eu esqueci o carregador do notebook A Nini está aqui em casa Usando a minha internet E o meu cabo de carregar no notebook Mas não, o que eu ia mostrar é Olha a folga dela e dá a folga Vem cá, Amora, vem! Vem cá, Amora! Ai, ai! Fogada! Bom, então, tomei outro banho Me arrumei Fui buscar a arma do Leandro na natação Agora a gente vai comer um Mac Dá oi, Naná! E agora a gente vai comer É a janta de hoje Bom, agora eu vou ensinar como que eu como McDonald's Eu peço um lanche com carne e quijo Abre ele no meio Enche de batata frita É lanche com batata frita Enche de batata frita Tampo Aí eu pego o papel Prensa E agora é só comer Oi, pessoal, tudo bom? Hoje é sábado Já são... Acho que já é uma hora da tarde Mas eu fui fazer balé hoje Dez horas da manhã Então eu acordei às nove Mas eu acordei meio atrasada Não dou tempo de filmar nada Eu saí correndo Já até soltei o cabelo aqui Eu fiz uma aula de balé E fiz pra dedê Só que eu não tô mais... Eu não tô aguentando subir na ponta Faz muitos anos que eu não subo na ponta Então eu fiquei na minha ponta Fiquei tentando fazer ponta na barra Enfim É... Doeu muito pro pé Bom, agora eu vou fazer a unha Eu não sei se eu vou fazer só a mão Ou fazer pé e mão Mas eu vou lá que já está no meu horário Bom, as unhas estão feitas Escolhi um rosa Estou na casa do meu namorado E é hora de almoçar Vou comer arroz E estrogonofe de frango E agora pra jantar no sábado à noite Eu vou comer japa rodízio Com o meu namorado Adoro japa salmão Bom, o domingo Estou almoçando uma parmigiana Com batatas fritas Gente, a parmigiana Ela também merece a travessa Milkshake de Baunilha Assistindo o jogo E o vlog termina por aqui Depois disso eu tenho que editar o vlog Pra ir ao ar amanhã Tchau 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 Tchau